É o que mais acontece, a gente, nossa, nesse nosso mercado, a gente vê, assim, empresas investindo em plataforma de aprendizagem e, assim, investimento de milhões e quando lança não faz sucesso, porque realmente não teve esse trabalho de inovação aberta. Olá, tudo bem? Esse é o MKP Entrevista, eu sou a Lene Costa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente fura o teto quando a gente está no nosso negócio e a gente percebe que não consegue passar, poxa vida, eu chego ali e caio, eu chego ali e caio, você tem um faturamento, uma meta de faturamento e você sempre tem essa impressão, você, cheguei, agora eu vou estourar no norte e acontece alguma coisa e não consegue. Então, a gente vai conversar com ele que tem uma história de superação exatamente nisso, que vai contar um pouquinho como é que ele conseguiu e eu espero que isso ajude, né, a gente a ter algumas ideias de como é que a gente pode fazer isso no nosso negócio. Então, hoje eu tenho o prazer de receber o Vinícius Aracaki, que ele é CEO e fundador da EduSense. A EduSense é uma edtech, uma startup, né, que oferece uma plataforma de experiência de aprendizado que é modular e adaptável para vários contextos educacionais. O legal é que a EduSense, ela se destacou muito rápido com essa solução e ela foi premiada aí no ranking da 100 Open Startups, alcançando o primeiro lugar geral ano passado, 2023. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer aqui participar desse podcast. Muito bom. Então, começa se encontrando um pouquinho da sua jornada, né, como é que você caiu aí no universo da educação? Eu fiz faculdade na PUC aqui de São Paulo e no primeiro ano eu fui atrás de um estágio e eu arrumei um estágio na PUC no Núcleo de Computação Científica e esse lugar, ele estava iniciando a educação à distância. Então, eu ajudei a implementar a plataforma da PUC e aí, depois dessa implementação, eu interagia muito com os professores para transformar o conteúdo das aulas presenciais em aulas virtuais. E aí que começou toda a minha jornada nesse mercado de tecnologia educacional. E aí você, como é que foi isso assim? Você começou na PUC e aí você teve outras experiências nessa área também de educação, antes de você ter a ideia, né, de onde veio a ideia de você criar uma plataforma nessa área? A plataforma é bem recente, é desde 2018. Eu comecei desenvolvendo conteúdo, então terminou o último ano da faculdade, meu estágio, eu fui para o mercado trabalhar como designer instrucional, aquele profissional que é especializado em técnicas e metodologias de aprendizagem. E aí eu trabalhei nos principais players do mercado e aí em 2007 eu fundei a minha primeira empresa, então são mais de 15 anos nesse segmento e a gente desenvolvia cursos em uma tecnologia que nem existe mais, no antigo Adobe Flash. E aí essa tecnologia morreu, eu parei de desenvolver esses cursos e aí eu fiz uma ferramenta de autoria, onde os meus clientes desenvolveram os próprios cursos. Todo mundo me chamou de louco na época porque, imagina só, eu desenvolver uma ferramenta que o cliente não vai precisar mais de mim para produzir os conteúdos. Tipo, você matou o seu negócio. Ok, só que com a ferramenta eu ia conseguir escalar, era um produto. Desenvolvendo o conteúdo, era um serviço e eu nunca ia conseguir escalar. E aí eu desenvolvi essa ferramenta de autoria e acabei vendendo para um fundo de investimento. Não foi legal, foi uma péssima experiência, mas eu consegui virar o jogo e em 2018 eu fundei a EduSense. Legal. E aí você, a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Que você, você tinha ideia, você já tinha um produto, só que você estava sofrendo ali para escalar, né? Então conta um pouquinho disso, como é que foi esse episódio aí para vocês? Qual que era a dificuldade? Conta um pouquinho disso antes de você depois contar qual que foi a virada de chave. Olha só, eu acho que primeiro você tem que ter um produto, né? Um produto, uma tecnologia, esse produto tem que ser repetível e escalável, você tem que pensar nisso. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso escutando muito os nossos clientes, entendendo as tendências do mercado e principalmente as dores do nosso segmento. E aí é meio um, como que eu posso dizer, realmente um trabalho de inovação aberta. A gente ir ali com o cliente, escutar, desenvolver algum protótipo em conjunto e aí sim acertar a mão e o produto naturalmente aí escala. Mas, Elaine, foram mais de 10 anos ali, pelo menos, batalhando até acertar a mão. Não é fácil. A ideia e o produto nunca... Você foi persistente, né? Sim, sim. Depois de tomar lá um cano do fundo, eu praticamente tinha quebrado na época e consegui ali forças ali para me reinventar em 2018. Ah, é difícil, hein? É o famoso vale da morte também que a gente tem que enfrentar. A gente sabe que no Brasil aí, mais da metade das startups morrem antes dos 5 anos, né? Isso aí é um índice, é um fato aqui no Brasil. Você passar esse vale da morte é para poucas startups. Empresas no geral, porque o número, assim, no geral é 5 anos, né? Então, quando você passa dos 5 anos, você pensa, puxa, passei dos primeiros, digamos, dos testes, né? Dos primeiros testes ali do negócio, que é o tempo, acho que é de amadurecimento também, né? Então, assim, e aí conta um pouquinho. Você falou que foi um trabalho junto com o cliente, né? Isso é legal da gente pensar, né? O pessoal que está assistindo aqui, vamos pensar. Às vezes a gente acha que tem uma solução maravilhosa para o cliente, só que a gente não pergunta para ele, né? E aí você desenvolve e vai vender e quando chega para o cliente, ah, não é bem isso e tal. Então, conta um pouquinho isso. Como é que foi esse processo? Que eu imagino que seja super desafiador você trabalhar direto com o cliente ali. Isso é um erro muito comum no mercado, você se apaixonar pela tecnologia e não pelo propósito da solução. A gente pesquisou muito o que tinha de melhor no mercado internacional em relação à tendência e eficácia em todo o processo de ensino e aprendizagem digital. Mas o mais importante foi conversar aqui com os gestores de universidade corporativa. A gente chamou para conversar muitos parceiros que são responsáveis pela parte de treinamento e desenvolvimento das empresas e a gente foi pegando todos esses feedbacks, mapeando as dores e a gente identificou cinco principais dores no mercado. E foi aí que a gente atuou para resolver essas dores com a plataforma da EduSense. Aqui, ouviu o cliente, né? E aí, adaptar. Isso é interessante. Vocês buscaram lá fora, olharam para o mercado lá fora, mas vocês não pegaram simplesmente aquela solução pronta e, não, agora é isso aqui, né? Não. Ok, isso vai funcionar para o meu cliente? A primeira pergunta. Isso, olha, eu vou abrir um pouquinho dessas dores, que é o grande segredo aí da EduSense, mas uma das principais dores que o mercado falava muito é que as plataformas de aprendizagem são muito engessadas. Olha, Vinícius, eu não consigo colocar em prática a minha estratégia de educação, de comunicação e muito menos de engajamento. Olha aqui, eu fico refém à plataforma e, se eu peço uma customização, uma parametrização, o meu fornecedor me envia um orçamento. E aí, a gente desenvolveu uma plataforma muito flexível, modular, muito inspirada em smartphone, aonde você configura do jeito que você quer usar. Legal. Então, quando o cliente contrata a EduSense, ele tem essa autonomia. Então, se a estratégia dele é uma gamificação, ele configura a nossa plataforma com foco em gamification. Se a estratégia é colaboração, ele pode criar as comunidades de aprendizagem. Entendeu? Então, assim, é uma plataforma, tudo bem, eu sou suspeito, né? Eu sou o pai ali da plataforma, mas ela é muito, realmente, assim, flexível e o mais legal, se não estiver dando certo, se não estiver dando engajamento, ele consegue pivotar. E aí, colocando estratégias até acertar e, realmente, implementar uma cultura de aprendizagem. Realmente, pensando assim, vocês colocando no lugar, por exemplo, um gestor de comunidade, para ele é maravilhoso, porque o fato de ele ter essa possibilidade de experimentar o que vai funcionar com a comunidade dele, é sensacional. É isso, então, com a plataforma da EduSense, é possível habilitar, desabilitar as ferramentas que o cliente quer utilizar na sua estratégia educacional, ele consegue trocar todo o layout da plataforma até os nomes dos botões, as labels, de tão flexível que a gente desenvolveu. É, isso é legal, porque, vamos lá, você, de certa forma, abriu mão da ideia. Porque, quando você pensa numa plataforma, ah, eu vou querer dizer como tem que ser. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí, você falou, não, vou dar um passo atrás. Você falou, não sou eu que vou usar. É meu cliente, meu cliente que sabe o que ele precisa. Então, qual que é a melhor forma? Eu tenho uma coisa que ele vai definir o que ele quer. É isso, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem a sua forma de interagir com os funcionários e se comunicar com os funcionários. Pra que eu vou deixar um negócio amarrado? Né? Não faz sentido. É uma coisa assim, é a conveniência, né? Conveniência é uma das coisas que é um motivador, né? É super importante. E é uma conveniência para o gestor, ele poder ter esse poder de gestão. E ele não tem que ficar o tempo todo, ó, dá pra alterar aqui, ó, muda aqui. Não, ele mesmo pode fazer, ele pode testar. Ou, como você falou, ah, ele pode até mudar o nome dos botões. Porque, às vezes, aquele botão ali, pra comunidade dele, não tá fazendo sentido, né? Muda o nome aqui, pro nome que as pessoas vão entender. Isso aí, tem empresas multinacionais que podem, que pode deixar, por exemplo, gamification. Mas tem empresas aqui que trabalham com chão de fábrica. Vai deixar gamification no botão? Não faz sentido. Então, a gente viu ali que teve um cliente que colocou conquistas. Então, os pontos que ele vai ganhando, né, conforme o desempenho nos cursos, ele vai conquistando as moedas dentro lá de conquistas. Ó, e aí, muito legal. Isso que, como lição, né, pro empreendedor, né? Primeiro, ouvir o cliente e entender que, talvez, seja dar o passo atrás. Dar o passo atrás na sua solução, né? E aí, sei lá, a gente pode extrapolar pra algumas coisas, né? Então, ah, às vezes o cliente... A gente tem muita coisa de experiência, né? Então, tem lugares que oferecem experiências. Então, por exemplo, eu pensei na loja, na Dengo, né? Que ela tem uma experiência sensorial, de um café e tal. Então, é algo que a pessoa, ela meio que monta a experiência dela. Ela tem essa experiência. E aí, o protagonismo é a liberdade, é o respeito ao perfil. Então, você cria uma experiência que não tem como dar errado, porque é a própria pessoa que cria a experiência pra ela. E por isso que a plataforma da EduSense é uma LXP, uma Learn Experience Platform. Uma plataforma de experiência de aprendizagem. É exatamente o que você diz. O nosso cliente, ele consegue realmente criar a experiência de aprendizagem que ele quer implementar. E não ao contrário, que é como acontece aí no mercado, na maioria das plataformas. Nossa, muito, muito bacana. Por isso que tá crescendo tanto, né? Que você falou que essa plataforma tem dois anos, né? Que vocês estão trabalhando. Dois anos e meio, vai fazer. Três anos aí no final do ano. O senhor não tá vendendo mais porque tá faltando um pouquinho de braço, né? É, hoje eu posso dizer que o nosso principal, a nossa principal dor é marketing e vendas. Mas a gente vai expandir isso ano que vem. É muito limitado ao eixo Rio-São Paulo, a atuação comercial da EduSense. A gente tem alguns clientes aí, espalhados pelo Brasil, mas o 80% tá entre Rio e São Paulo mesmo. Ah, e tem muito espaço pra crescer, né? Tem, tem muito espaço e a gente já está preparado pra isso. A plataforma já está em quatro idiomas. Além do português, tem inglês, espanhol e francês. Ai, que bacana. Nossa, é muito, muito legal ver isso, né? Um empreendedor brasileiro desenvolvendo e exportando tecnologia, né? Isso é sensacional, sensacional. E me conta um pouquinho, assim, aí falando da área de tecnologia mesmo, eu acho curioso, né? Porque hoje a gente tem alguns elementos que entraram, né? A gente falou, sei lá, dois anos, mais um pouco. Que é a IA, depois o low-code e o no-code, né? O pessoal que está assistindo o IA, você já sabe, mas o low-code é... Mas, assim, antes a gente tinha muito código, aí a gente começou a ter menos código e o no-code é nenhum código, né? Que é tipo um Lego que você vai lá e junta as pecinhas e forma alguma coisa. Como é que você vê isso na sua área? Pensando assim, que antes, pra você desenvolver, você precisava de um time enorme, pessoal de tecnologia, e hoje isso vai mudando essa situação. Como é que isso está empatando em vocês? Como é que você vê isso? Olha que legal, dessas três tecnologias que você citou, a gente usa duas. Então, antes de... A IA do Sense iniciou em 2018, mas a gente tinha uma plataforma tradicional. Aí, a gente, durante a pandemia, né? A gente viu essa oportunidade de desenvolver uma plataforma, mas antes de desenvolver a plataforma de aprendizagem, a gente desenvolveu uma plataforma low-code. Legal. Já pensando no quê? Ou seja, quantos vocês desenvolveram isso? A gente desenvolveu durante a pandemia. Olha que legal! Então, foi em 19, 20? Isso, porque a gente lançou em 21. É meio que um... É isso, né? A plataforma de vocês. É uma coisa meio... Quase no-code, né? Hoje. É um low-code, porque precisa parametrizar algumas coisas, mas essa tecnologia low-code, ela possibilita a gente evoluir muito a plataforma com baixo custo. Então, a gente é muito agressivo no roadmap. A cada três meses, a gente faz um evento no nosso escritório, que a gente convida os nossos clientes para apresentar todas as novidades e o que vem por aí. É um compromisso que a gente tem perante os nossos clientes, essa evolução constante. E a inteligência artificial, a gente acabou de lançar uma base de conhecimento com inteligência artificial generativa. O nosso cliente, ele ganha um diretório, um apartado, e ele pode subir o conteúdo. E a inteligência artificial serve como se fosse um tutor virtual, uma base de conhecimento. A gente também está usando a inteligência artificial para melhorar a recomendação de conteúdo. Então, a gente consegue identificar os gaps de aprendizagem de cada usuário para recomendar o conteúdo adequado. E o nosso próximo passo vai ser desenvolver uma ferramenta de autoria com inteligência artificial. Então, os nossos clientes, eles poderão colocar o curso que eles querem desenvolver e a inteligência artificial vai chegar a esse conteúdo. Nossa, isso é muito legal. Por exemplo, tem procedimentos internos, que ele tem que criar um curso de um procedimento interno, ele alimenta aquele procedimento interno e explicar para quem que é, qual é a linguagem e tal. E aí, ela vai desenvolver com base nisso. Porque, às vezes, é difícil, né? Você pegar um procedimento técnico e desenvolver um curso. Isso e também, imagina só, como eu vou fidelizar meu cliente? Criar um curso sobre técnicas de venda, baseado em spin selling. E tudo isso vai ser possível na plataforma da EduSense. Legal. Quer dizer, vai acelerar muito a possibilidade da empresa desenvolver treinamentos e materiais que são personalizados, né? E de uma forma que não é aquela coisa amadora antiga, ah, manda o PDF para o meu colaborador. Não, eu vou ter um... a pessoa realmente vai estar ali. Tem ali a questão da gamificação, pontuação, enfim. Com todo um ecossistema que incentiva as pessoas a se desenvolverem. Isso aí. E os pontos que o nosso usuário conquista na gamificação, ele consegue entrar numa loja de recompensas e trocar por produtos reais. Isso dá um baita de um engajamento. É praticamente uma moeda digital, não é? Isso, a gente tem diversos cases que depois que a gente implementou essa loja de recompensas, aumentou até três vezes o engajamento, o acesso e as interações dentro da plataforma. É impressionante aí como o pessoal gosta de estudar e ganhar aí uma recompensa. A gente tem cliente que coloca muito ticket de cinema. Então, o usuário, ele estuda durante a semana para garantir o cineminha no final de semana. Olha, quer dizer, é isso. A empresa precisa entender até como as pessoas funcionam. Entender qual é o tipo de benefício que vai ser um incentivo. E aí é uma troca, né? Ele está investindo nele para ele aprender, para ele ficar melhor, para fazer as coisas melhor e ele ganha também. Então, não tem como dar errado, né? Não tem. E uma outra funcionalidade que a gente desenvolveu, que ajuda muito os clientes, é o nosso módulo de Learning Analytics, relatórios, os dados educacionais. É o cliente conseguir saber quais os assuntos mais consumidos, quais as habilidades que ele precisa desenvolver em determinada área da empresa ou região, né? Porque hoje, como o RH sabe qual o tema dos cursos que ele precisa desenvolver? Agora, você analisando realmente os dados, olhando o desempenho, olhando o que os funcionários estão acessando, o que eles estão pedindo, o que eles estão compartilhando, é possível a gente ter esses assuntos e aí sim investir em conteúdo que vai ser útil para todos os funcionários. Isso é inteligência, né? Isso ajuda realmente, porque na mão é muito complexo de você fazer. Agora, tendo essa inteligência, a decisão para o gestor é muito mais rápida. Isso aí também é uma baita doador no mercado. O mercado, 90% ainda fica olhando, assim, relatório, quem fez, quem não fez, um Excel. E, assim, quem fez, quem não fez e quantas vezes acessou a plataforma. É, mas a gente... Isso é muito pouco. Hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, é muito pouco informação, né? Sim. A gente tem um case muito legal, que a gente capacitou a força de vendas de uma corretora. E a gente fez a integração com o software de vendas. Então, olha só que bacana. A gente fez um cruzamento de dados. Quem vende mais com quem estuda e tem as melhores notas. Vem para um ranking e essa empresa, no último ano, pegou o top 10 e premiou com uma passagem para o Caribe. Eles foram para Punta Cana. Olha. E aí, é claro, todo mundo começa a falar, não, se eu também quero, né? Aí, a dedicação aumenta. Realmente, é. E isso é super interessante, porque a gente está num momento em que você tem um trocentas coisas na sua frente querendo pegar a sua atenção. Então, fazer o colaborador, engajar o colaborador para que ele dedique esse tempo ali, né? Para parar de olhar o celular, por exemplo, e estar ali estudando, né? Isso é uma arte, né? E é muito interessante, assim, vocês já pensaram, meio assim, pensaram em tudo, né? No ecossistema como um todo. Isso aí, a gente criou realmente esse ecossistema. É uma plataforma com ferramentas de acessibilidade, gamificação, recomendação de conteúdo, rede social para aprendizagem. A gente fez uma plataforma aberta. Então, a gente trabalha muito com o conceito de Omnichannel Learning, integrando com a folha de pagamento, com o sistema de ponto eletrônico, com o ERP, CRM das empresas, para transformar tudo isso em um hub educacional. Isso é interessante porque você conseguiu tornar a sua solução extremamente relevante, né? E o fato dela se conectar com várias outras áreas da empresa, em termos de parceria, para vocês, né? Isso abre muitas portas, né? Porque você está falando de conectar com software, o ERP, ou com o de folha, né? Então, você começa a pensar, quem são os meus parceiros, né? Quem é a minha esfera de contato que pode me gerar negócios, e que eu também posso gerar negócios, né? Isso aí. E também transformando aí a plataforma da EduSense, ali como a plataforma principal ali do RH, ajudando o RH a alcançar as suas metas, aí os seus objetivos estratégicos, né? Dentro das empresas. E é como eu disse também, se não estiver dando certo, vamos pivotar sem nenhum custo adicional com a plataforma da EduSense. Então, isso é muito legal. Então, assim, pessoal, quem está assistindo aqui, é anotar no caderninho mesmo essa ideia de você dar o passo atrás, né? Você buscar ser relevante. E aí, o ser relevante, muitas vezes, vai chegar num ponto de vou precisar desenvolver uma coisa específica, porque o que eu tenho aqui não está atendendo. Então, vou desenvolver uma coisa nova. Por quê? Porque aquilo, você desenvolvendo, você só vai gerar valor, você vai gerar valor para aquele cliente, e você vai ter mais uma opção para os novos. O que você falou é muito legal. Ser relevante. É isso que a EduSense também trabalha. Como ser relevante no futuro do trabalho? Como se capacitar com as habilidades do futuro do trabalho? Então, a gente trabalha muito com isso. Desde o on-board até o off-board, a plataforma da EduSense é a plataforma de lifelong learning, ajudando o funcionário a se capacitar para ser relevante. Perfeito. É exatamente isso. É essa palavra, relevância, né? Porque cada módulo é pensado para ser relevante. Pode ser que ele não atenda 100% do cliente A, mas o fato dela ter todas aquelas opções vai conseguir atender todos os clientes muito bem. só que personalizado, para cada situação. Isso aí. E é muito engraçado que quando a gente, quando o cliente fala assim, olha, vem aqui ver aqui na plataforma, ele abre a plataforma, cada cliente tem uma configuração diferente. E é a mesma plataforma. É um produto único para todos os clientes e cada um configura conforme a sua meta, seu gosto, sua estratégia educacional. Nossa, isso é uma lição muito interessante. É pensar como que a gente aplica isso, às vezes até num negócio que não é tão tecnológico, mas é um insight mesmo, de entender como que a gente se torna relevante para o cliente. Eu acho que é muito isso. Eu gostei muito do que você falou, da questão de cada três meses vocês apresentarem uma evolução. Então, o cliente sempre entende de que vocês estão em busca da melhor opção. A gente tem um evento que a gente batizou como People Tech. Então, tem o People Tech Day a cada quarter, então a cada três meses a gente faz um encontro no nosso escritório. E o próximo já tem data, já. A gente vai apresentar um monte de novidade. E a gente também costuma trazer uns convidados. Além das novidades, a gente traz um cliente nosso apresentando o case dele e um consultor de mercado para falar sobre alguns temas que estão em alta no mercado de RH. Legal. Mais um evento, mais uma coisa relevante, porque as pessoas vêm, tem o networking, tem a palestra sobre tendências, então é relevância mesmo. E aí, acho que isso culmina na questão de fidelização. Sim, isso é muito importante. Como que eu posso dizer? Esse trabalho em conjunto com o cliente e não só deixar lá um produto de prateleira e é isso e acabou. A gente está sempre aí conversando, entendendo e até desenvolvendo funcionalidades que fazem sentido para o nosso produto. Então, a EduSense customiza, se for relevante para a evolução do produto, por que não? Então, esse trabalho em conjunto aí é fundamental e a EduSense conseguiu ter esse sucesso em pouco tempo por causa dessa parceria aí com os nossos clientes, realmente fazendo esse trabalho aí de Open Innovation, de verdade. E, assim, eu vejo que você fala com muito carinho, com muita paixão pelo que você faz. E, assim, na sua opinião, isso é uma das coisas mais relevantes para o negócio dar certo? Também, né? Mas é como eu disse, eu não sou apaixonado pela tecnologia. Eu sou apaixonado pelo propósito, eu sou apaixonado por desenvolver pessoas para impulsionar performance. Então, não importa a tecnologia, a gente trabalha para realmente desenvolver as pessoas, para ela ser relevante e para ajudar as pessoas a evoluir em suas profissões, em seus cargos. Então, é o propósito, né? O propósito que vai além do que você entrega. É isso aí. A plataforma é uma forma de você entregar o propósito. É isso aí. Também sou apaixonado em trabalhar com a educação. Não sei se foi porque eu fui um mau aluno, né? E aí, depois que você acaba se formando, você fala, pô, deixa eu fazer alguma coisa aí para trabalhar com a educação. Mas a gente fica muito contente, a gente recebe muitos depoimentos dos usuários finais. A gente trabalha muito com chão de fábrica, vendedores, e a gente recebe operador de contact center, a gente recebe algumas mensagens falando que, nossa, a EduSense, aquele curso me ajudou muito em determinada situação. A gente recebe muitas mensagens. Legal. E aí, para comentar, quem está assistindo, de repente pensa assim, nossa, a EduSense deve ser enorme, deve ter milhares de pessoas trabalhando, né? E tal. Então, conta um pouquinho da estrutura que você tem hoje, o número de clientes. Olha só, a gente está desde 2018, mas apenas há dois anos e meio, quase três, que a gente lançou esse produto que está fazendo sucesso. E por toda a experiência, por tudo que eu passei, a EduSense foi muito... foi pensada mesmo, em todos os passos ali. Então, a gente criou o low-code, a gente otimizou ali todos os processos e para atender quase 100 clientes, a gente tem apenas 35 funcionários. Porque realmente a EduSense é um produto repetível e escalável. E assim, é muito legal. No passado, eu já tive empresas com mais de 100 funcionários e tal. mas hoje a gente está bem feliz. E é legal que a empresa vai crescendo, todo mundo vai ganhando junto também, né? A gente acaba... E você falou que vocês estão em média em meio milhão de usuários? De usuários, sim. finais ali. Finais, cadastrados na plataforma. A gente... Olha quantas pessoas a gente ajuda. Olha que bacana. Impacta, né? Isso. Muito legal. Isso que é interessante, porque às vezes a gente acha que para causar um impacto ou para conseguir ter... Atender grandes empresas, você precisa ser muito grande, né? E hoje a Open Innovation, ele mostra muito isso, que você tem... É claro que você tem um processo mesmo de construir a sua credibilidade ali, né? Até para as pessoas olharem, ó, vou investir. É um processo, né? Mas assim, isso que é legal. A gente entender que a gente tem essas opções. Você consegue ser relevante sem ser tão... Ter uma estrutura tão pesada, né? Sim, mas a gente também sofre um pouquinho com esse pé atrás dos grandes clientes em relação à startup. A gente tem uma... A gente está numa negociação agora com um cliente muito grande do mercado financeiro. E aí, o cliente virou para mim e falou assim, Vinícius, conta um pouquinho aí quem é você, de onde você veio, como que é a tecnologia, porque se eu contratar você, você vai aguentar a demanda? Então, aí a gente ainda acaba sofrendo um pouquinho, né? Desse preconceito em relação à startup, mas a gente aguenta, tá? A gente aguenta, sim. A gente tem uma governança muito séria na Indocense, tanto a parte de processos como também a parte tecnológica. A gente, por exemplo, a gente tem pen-teste anual, teste de vulnerabilidade, que hoje em dia é importantíssimo e é difícil, né? Para uma startup ter... É porque é complexo, né? É complexo. E se você pensar, a gente está falando de LGPD, né? Porque as informações que você trabalha são informações que são ali... da pessoa, né? Sensíveis, né? Isso aí. Então, também está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem teste de vulnerabilidade anual, tá? Tudo certinho aí. Servidor, auto-scale, né? Então, é um servidor elástico. Se aumentar os acessos, ele vai aumentando automaticamente também para escalar realmente. E aí, nisso que você falou de credibilidade, como é que você vê a importância do ranking? Vocês foram top 1 em 2023, então, esse ano também estão aí no bicampeonato, né? Então, conta um pouquinho sobre isso. Olha, o ranking é muito importante para a gente, ele dá muita visibilidade. A EduSense já foi duas vezes, ela foi bicampeã dentro do meu segmento, que é a EdTech, mas no ano passado a gente foi top 1, assim, de geral. Pela primeira vez na história do ranking, uma EdTech ficou no top 1, que enche a gente de orgulho, imagina só. A gente concorreu com outros segmentos que movimentam muito, muitos, assim, negócios. Fintechs, Martechs, até HRtechs, movimentam muitos projetos, muito mais do que EdTech. E olha só, a gente conseguiu desbancar todas essas categorias e ser top 1 geral. É muito legal, e a gente está concorrendo aí pelo bicampeonato, espero, né, conquistar esse título, e é isso, estou na expectativa aqui. Ai, muito bom. E, assim, você entende, né, depois que vocês conquistaram esse reconhecimento, essa chancela, você percebeu que, digamos, essa desconfiança deu uma diminuída? Como é que foi? Como é que é o networking? Olha, sim, e também a gente começou a ser, assim, muito procurado, bombardeado de mensagens de investidores. mais, né, então, o ranking deu essa visibilidade, então, a gente vira e mexe aí, recebe alguma abordagem nesse sentido. Legal. É a visibilidade, né? Então, quer dizer, antes, né, tinha toda a empresa, mas, assim, não tinha tanta visibilidade, né, estava mais escondidinho ali, né, mas participar, deu muita visibilidade, muitas pessoas viram, porque tem muitas empresas, né, as corporates que fazem, que são os clientes, né, que fazem os processos de inovação aberta, e aí você acaba aparecendo para empresas que não te conheciam, né, e isso facilita. Facilita em relação aos negócios e também em relação a investimentos, né, como eu disse, a EduSense, a gente agora contratou um advisor que está cuidando aí do crescimento da EduSense e está negociando aí com possíveis fundos, a gente é bootstrap, não recebeu investimento nenhum, a gente está aqui numa startup, assim, redondinha, com governança, todos os 35 funcionários CLT, então, ela está preparada hoje para receber um aporte e se a gente receber, a gente vai voar. E a gente também está tendo muito cuidado, né, de aceitar, a gente tem algumas propostas, a gente está tomando cuidado de aceitar porque a gente quer um investidor que realmente seja um parceiro, né, para a EduSense, não só receber o cheque. Sim, com certeza. Que vai ajudar a gente a escalar mais o negócio. Por outro lado, também a gente quer que isso aconteça porque a gente não quer perder o timing. Como a gente acertou a mão no produto, a gente precisa, sim, de um investimento para investir aí em marketing e vendas e ajudar no nosso crescimento. Sim, é aquilo, né, vocês estão redondinhos, a solução é maravilhosa e tem tudo para dar certo, tudo para crescer. Nossa, muita, assim, muitos insights, acho que é o que fica realmente quando a gente olha, né, o que você falou, é muito isso de, às vezes você está patinando no negócio porque você não ouviu o seu cliente. É o que mais acontece, a gente, nossa, nesse nosso mercado, a gente vê, assim, empresas investindo em plataforma de aprendizagem e, assim, investimento de milhões e quando lança não faz sucesso porque realmente não teve esse trabalho de inovação aberta. Geralmente, essa nova plataforma vem com aquela ideia, aquela metodologia que, né, nossa, mas, na verdade, isso não importa. importa realmente o que o cliente quer implementar. Você acha que é um pouquinho de medo dessa coisa da inovação aberta porque você, na inovação aberta, você tem uma troca muito grande, né, de solução, de tecnologia, você está abrindo ali o que você faz, né? Será que ainda porque as pessoas têm esse medo de fazer uma co-construção? Pode ser, né? Tem gente que tem, para mim, uma ideia não vale nada, né? E tem gente que ainda trabalha assim, não, olha só, para eu conversar com você, você tem que assinar um NDA para eu abrir uma ideia que não vale nada. NDA, pessoal, é tipo um tema de confidencialidade, né, que você não pode revelar e tal, né? Isso aí. E eu acho que, acredito que sim, né, o pessoal tem ainda, olha, vou revelar a ideia achando que vai ser a ideia que vai revolucionar o planeta, né? E geralmente a primeira ideia não é a melhor, né? Não, não é, não é. Se você for ver as startups que deram certo, que acabaram escalando o negócio, com certeza elas pivotaram em algum momento. E geralmente muito junto do cliente, muito ouvindo o cliente, né, porque é o que a gente, acho que é o que fica assim, que é, gente, tem que ouvir o cliente. Se a coisa não está, se você não está estourando o teto, é porque você acha que o seu produto é muito bom, mas na prática não está atendendo o que o cliente quer. Isso aí, até mesmo na lei do censo a gente cometeu esses erros, tá? Desenvolvendo funcionalidades que a gente achou que ia bombar e um, dois clientes utilizam a funcionalidade. Então, foram três meses ali desenvolvendo para um, dois, quantas horas que a gente perdeu e hoje não. Hoje a gente só trabalha, só vai para a fila, para a esteira de roadmap quando pelo menos a gente consegue identificar aí uns, uns oito, dez clientes com essa necessidade. Aquilo você aprendeu, né? É experiência. Isso aí. São mais de 15 anos aí, pelo menos dez quebrando a cara e aprendendo e dando a volta por cima, aquela resiliência que todo empreendedor brasileiro deve ter. Com certeza. Nossa, olha, Vinícius, muito obrigada por ter aceito o convite. muito conteúdo, muita lição, realmente, assim, ouvir, né? Quem passou por isso, realmente, você teve esse desafio, você superou esse desafio, isso é o melhor exemplo que tem, né? A pessoa que realmente vivenciou não tem, é a melhor pessoa para contar a história. É isso aí, aqui não tem nada de empreendedor de palco, aqui é o empreendedor raiz mesmo. Empreendedor raiz, né? Quebrando a cabeça, sofrendo, que passou por várias coisas, até, putz, vamos mudar o jogo aqui, né? Isso aí. Muito bom. Então, ó, a gente tem um presentinho para você. Eba! Que é chocolate. Oba, nossa, personalizado. Personalizado. sabores aí da primavera. Então, é da nossa parceira, é da Adara, que trabalha com chocolates artesanais. Uau! Espero que você goste, porque, assim, são lindos, né? Parecem joias, assim, coisas maravilhosas. Muito bonito mesmo, muito obrigado. E o sabor é melhor ainda. Então, a apresentação é linda, o sabor é melhor ainda, né? Muito boa. Então, muito obrigada. Queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal e também como é que as pessoas podem te encontrar. Olha, as pessoas, elas, vocês podem me encontrar no LinkedIn, Vinícius Aracaki, acho que o melhor canal quando a gente fala aí de, no mundo corporativo. Sim. E a mensagem é não se apaixone pela tecnologia, se apaixone pelo propósito, não desista. se você é empreendedor, você precisa de muita resiliência. Atuar no mercado brasileiro não é fácil, não é fácil mesmo e eu estou aí, são mais de 15 anos, até encontrar um produto, né? Resiliente você, né? Resiliente. Isso aí, até encontrar um produto, até desenvolver um produto que caiu no gosto do mercado, não tem receita também para você cair no gosto do mercado, cair no gosto aí do acertar a mão no produto. É isso, é muito trabalho, muita pesquisa e muita resiliência. Perfeito. Olha, muito obrigada por vir aqui compartilhar a sua história, eu tenho certeza que vai ajudar a inspirar muitas pessoas, né? Pessoal, olha, você não acertou, uma hora você acerta, continua, só continua, né? Isso aí. Muito bom, muito obrigada. E você que ficou com a gente aqui até agora, eu agradeço também que tenha acompanhado, eu espero que você tenha gostado, é muito aprendizado, sempre falo, tem o seu caderninho para anotar e para pensar em como você vai aplicar, porque a gente é praticamente uma mentoria, né? São conteúdos ali de empreendedores que começaram do zero, que criaram um negócio, que passaram por várias dificuldades e compartilham isso super de bom grado aqui contando essas histórias, então a gente tem realmente que aproveitar essa oportunidade. Então já compartilha com quem você entende que vai precisar também ver esse conteúdo, que vai ser rico, curte aqui, que a curtida ajuda muito e vem fazer parte dessa comunidade, já segue aqui o nosso canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho